Ele escreveu um livro sobre agentes secretos de Cuba nos Estados Unidos. É uma história fascinante. Eu vou conversar com Fernando Moraes. Antes de mais nada, o que mais me interessa é o seguinte. Como está a Marina? Cada dia é mais bonita. Olha que difícil. Cada dia é mais brava. Cada dia é mais brava. Cada dia é mais brava. Olha só. Os últimos soldados da Guerra Fria. Pela Companhia das Letras. E a história dos agentes secretos infiltrados. E esse aqui tem uma dedicatória para mim. Eu tenho outro. Querido Jô, quando bater a insônia ou acabar os charutos, atravessa a rua que estarei à sua espera, como sempre, com carinho. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Eu não tenho fumado mais charutos. Você continua fumando? Sim. É? Se eu começar a tossir aqui, não é a gripe. É em função dos charutos. É coíba. É coíba. É. Pelo menos é uma categoria. Fernando, eu tinha ouvido falar vagamente dessa história e era como se fosse uma tremenda desmoralização dos serviços de segurança, de contra-espionagem americanos. Porque era uma coisa tão absurda as coisas que eles conseguiam convencer. É isso mesmo, né? É isso mesmo. E tem um caso particular aí, entre eles, que o agente cubano, que estava infiltrado em uma organização de extrema direita na Flórida, foi contratado pelo FBI, que não sabia que ele era agente do governo de Cuba, e ele começou a trabalhar como agente duplo. passava informações para o FBI e passava informações para a Havana durante o... Aliás, um não, dois deles. O René e o outro, que era o mais bonito deles, que era o chamado Richard Gere, do exílio. Porque era a cara do Richard Gere, tem fotos dele aí. Ah, eu não sei se o Caio separou fotos para a gente mostrar, mas se não a gente... Temos fotos para ver, mas vamos falar um pouquinho antes. Um pouquinho mais. E aí, e esses dois agentes... Eles operaram, eles na verdade operaram de 1990 até 1998 nos Estados Unidos, sem que os órgãos de inteligência norte-americanos soubessem. E os cubanos sabiam que eles eram agentes duplos? Também não sabiam. Os cubanos de Havana? Os cubanos de Havana. Havana, sim, porque eles eram... O governo de Cuba, muito pouca gente sabia, eles foram infiltrados pelo governo cubano... Não, sim, eu sei. ... nos Estados Unidos. Mas os cubanos da Flórida, não. Pois é, mas as informações... As informações dos Estados Unidos que eles passavam eram fajutas. Não, eram informações que permitiram que fossem... Que dezenas de atentados a Cuba fossem abortados. Não, eu digo o inverso. Vocês eram agentes duplos? Ah, sim, sim. Claro, eram informações falsas. Passavam um monte de informações falsas. Um monte de informação falsa para o FBI. Isso, pois é. Para confundir o FBI. E algumas das informações totalmente absurdas... Totalmente absurdas. E o FBI acreditava pelo governo. E o FBI engoliu naquilo tudo. Tanto que um dos agentes do FBI, um dos chefes do FBI, na Flórida, caiu em desgraça por causa disso. Por ter sido... Por terem passado a perna nele. Por terem engabelado ele. Os cubanos engabelaram ele. Quando o escândalo vaza, quando chega a imprensa, o camarada, a primeira coisa que acontece, o camarada do FBI é decapitado, degolado pelo Ministério da Justiça. Tinha uma... eu não me lembro, mas tinha uma ligação qualquer com o beisebol, que é uma paixão dupla de cubanos e... Porque dois deles eram filhos de cubanos que tinham emigrado para os Estados Unidos nos anos 40, 50, que tinham ido jogar beisebol nos Estados Unidos. E os dois nasceram lá. Quando triunfa a revolução, quando Fidel Castro chega ao poder, os pais voltam para Cuba. E os dois filhos são criados como cubanos, embora fossem cidadãos norte-americanos, fossem nascidos nos Estados Unidos. E os pais não fizeram sucesso nenhum como jogadores de beisebol, infelizmente, que é... o beisebol é tanto em Cuba quanto nos Estados Unidos é um esporte nacional. É como o futebol aqui para nós. Em Cuba é o beisebol e o boxe, né? Exatamente. Diz que eles nascem com... já nascem com um taco de beisebol. Beisebol na mão e uma luva na outra. Que loucura isso. Agora, o que você descobriu, por exemplo, sobre presidentes, o americano, qual o americano e o cubano e Fidel? Tem uma passagem extremamente saborosa do livro, que é uma correspondência secreta trocada entre Fidel Castro e o Bill Clinton Então, pela primeira e única vez desde 59, desde que a Revolução Cubana triunfou, ele começa a enviar, o Fidel começa a enviar informações para o Clinton sobre informações a partir das investigações feitas por esse grupo, sobre a desenvoltura com que grupos terroristas circulavam na Flórida E o Pombo Correio, que levava e trazia correspondência, era o Prêmio Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques E há uma coisa impressionante que numa das informações, num dos informes que o Fidel manda para o Clinton Isso eu estou falando de 1998 Ele diz o seguinte O governo norte-americano precisa tomar muito cuidado com a desenvoltura com que grupos terroristas estão atuando na Flórida Porque de uma hora para outra isso pode virar um problema para o governo americano, para o povo americano Três anos depois, onde é que os árabes da Al-Qaeda, os muçulmanos da Al-Qaeda, que atiram os aviões contra as torres gêmeas Onde que eles fazem os cursos de pilotagem? Na Flórida Na Flórida Todos Por quê? Porque o governo não dava a menor pelota Bom, você hoje na Flórida, você, Jô Soares, chega na Flórida com uma carteira de... com um passaporte Você compra um AK-47, aquela Chinikov, que é um fuzil perigosíssimo Por 300 dólares pela internet entregue no seu hotel E continua assim Continua, continua assim até hoje Os atentados contra Cuba terminaram quando a Cuba começa a prender os mercenários pagos pela Flórida Para botar bombas lá e começa a condenar a morte Eu entrevistei um deles, que é um personagem fascinante, um salvadoreio Que estava preso, estava condenado à morte Então você deixou lá Entrevistei em Havana Em Havana Ele estava no corredor da morte E eu perguntei para ele Puxa, mas você é maluco, rapaz Você aceitar receber 1.500 dólares para matar a gente E para correr o risco de se matar E ele disse Não, mas eu nem sabia, nem sabia de comunismo, não entendia disso E nem era para o dinheiro, não Eu queria era me parecer com o Sylvester Stallone Eu queria me parecer com o Sylvester Stallone E numa declaração que me deixou impressionado Ele termina, eu gravei 8 horas de entrevista com ele Ele diz o seguinte, o problema é que no filme do Sylvester Stallone Ele termina levando a Sharon Stone para a cama E eu vou terminar o meu filme na frente de um pelotão de fuzilamento Realmente se o final Pouco finis Não é o rap end Não é o rap end Você ficou, quanto tempo você levou pesquisando E, bom, depois de uma pesquisa dessas O difícil é Escrever Resumir, né? É o sofrimento, você sabe, né? Você é do ramo Eu fiquei dois anos trabalhando na pesquisa Basicamente em Havana, Miami, Nova York e um pouquinho no México Fiz, acho que umas 20 viagens Para os dois países, para os Estados Unidos e para Cuba E, depois de dois anos, comecei a escrever Levei mais um ano para escrever, que é o grande sofrimento, né? É, é Pesquisar é morte É um prazer Prazer, tira de letra O Pipino é sentar na frente do computador e escreve, tá ruim, joga fora Escreve, tá ruim, joga fora Dá para o Jô Soares ler, dá para a Marina ler Não, não tá bom ainda, não Joga fora, joga fora Esse, para mim, é o grande sofrimento É pôr no papel Mas... Ainda bem que antes de pôr no papel O Joga fora é só DEL DEL, agora é só DEL Porque antes tinha que tirar da máquina Embolar, jogar no cesto de lixo Enfiar outra Rodar a maquininha lá Eu não sei como é que faziam Eu estou dirigindo uma peça sobre o Diderot O cara escreveu 25% da grande enciclopédia E era a mão E todo mundo ali no... Manuscrito Impressionante Nem caneta Impressionante De molhar ali no tinto Pena de ganso, né Pena de ganso Molhava ali Inacreditável Hoje que a gente faz essas coisas com o computador Não... Bom, a meninada que está aqui Não pegou a máquina de escrever Falando meninada Se precisassem de lenço Se precisassem de lenço E três dedos Se precisassem de pastilha para garganta Gente, isso aí Deu de cuidar Chefe de produção É, é a minha chefe de produção Que gracinha Olha só, vamos ver as fotos que por acaso foram separadas aí Vai falando Esse é um deles Esse fugiu de Cuba É o René René Gonçalves Fugiu de Cuba Porque todos saíram de Cuba Fingindo que eram desertores Que eram desertores Traíram a revolução Aliás, peraí, desculpa E também tem uma coisa impressionante É que eles não chegaram a ser checados pelos americanos Com muita... Não, não é Bastava chegar lá como traidor Pronto Que eram recebidos Inclusive reproduz aí no livro Eram recebidos como heróis É, pois é Uma chefe de jornal Ninguém inventava Não, esse cara pode ser um infiltrado Esse é o René Que isso aí, nessa época Ele estava lutando na guerra de Angola Era comandante de tanques De uma coluna de tanques em Angola Ele foge pra Flórida E vai trabalhar Cada um tinha que arrumar um emprego lá Pra disfarçar É Pra, enfim, arrumar uma fachada Ele trabalhava como o quê? Ele trabalhava Ele trabalhou inicialmente como motorista de caminhão Eram todos muito pobres Todo mundo morava em kitnet Não tinha essa coisa que a gente está acostumado a ver de James Bond Smoking Mulheres bonitas Champagne Nada disso Morava em kitnet Vai virando Passava uma miséria de dar gosto Esse é o René Também antes de muito bonito A mulher bonita Essa filhinha deles Que hoje é uma moça já adulta Olha a tosse Não precisa ainda não Vamos mais Vai virando Esse é o Richard Gere Esse é o Juan Pablo Roque Era piloto de caça Piloto de MIG Fugiu nadando Ele atravessou a Baía de Guantanamo Nadando Morrendo de medo de mergulhar muito Tubarão comer ele E muito medo de sair com a cabeça para fora e metralharem ele Então ele tinha que ir subindo e descendo Subindo e descendo Nadou durante nove horas Até entrar na base americana Que hoje é prisão de Guantanamo Vamos mais Ele que se casa Entre parênteses Com essa moça na Flórida Um casamento chiquíssimo Ela é filha de cubano Ela é norte-americana Norte-americana É E filha de cubanos Filha de cubanos Margarita Ela moveu um processo contra o governo de Cuba Depois que ela descobriu que ele era agente Pedindo 47 milhões de dólares de indenização Que evidentemente ela perdeu o processo Perdeu em termos O juiz reduziu para 15 milhões de dólares E tirou esse dinheiro das contas congeladas Do governo cubano nos Estados Unidos Olha Agora Por exemplo Esse aí Depois que foi descoberto Continuou morando Onde é que foi morar? Não Ele não foi descoberto Esse aí é o único que se pica antes da polícia chegar Porque a polícia prende todo mundo em 98 Ele já tinha ido embora Ao todo eram 14 Desses 14 O René Mas tem mais de um que não foi preso Não tem? Não Tem quatro que não foram presos Ele porque já não estava nos Estados Unidos E três porque estavam na balada Porque era madrugada e tal A polícia chegou às 5 horas da manhã Eles estavam relando bucho Como diz no Nordeste E a hora que chegaram nas suas casas e viram Aquela coisa espalhafatosa Helicópteros Swat Os caras com máscara ninja e tal Se arrancaram e foram embora A polícia prendeu 10 Desses 10 5 traíram Entregaram os outros 5 E fizeram acordo de delação premiada Foram libertados E os 5 Que estão na cadeia até hoje Não aceitaram fazer acordo com os Estados Unidos E foram condenados A penas que vão De 30 anos de cadeia Perpétua Duas perpétuas Você chegou a entrevistá-los também? Sim Também a eles Alguns por Eles estão em 5 prisões de segurança máxima Nos Estados Unidos Alguns por internet Com limitações muito grandes Correspondência sempre censurada Informavam que era censurada E outros por intermédio dos familiares Em Havana Eles tem uma cota de telefonemas Com as famílias Com mulheres Com filhos Mães E eu ia pra Cuba E pegava garupa Carona Nos telefonemas Pra poder entrevistar os outros 4 Isso é fácil É o tal negócio Você escreve de um jeito Que você transforma A realidade Em ficção Porque É um livro que você começa a ler E não dá pra parar mesmo É uma história muito Eu digo o seguinte Que pra um autor Essa história é um presente É um presente Porque é muito saborosa É uma história que tem cheiro de romance Espionagem Espionagem É de ação De John Le Carre De John Le Carre De Ian Fleming É De presente pro autor Você É realmente O cara que mata o Che É Cruza Um dos agentes cubanos Cruza num supermercado de Miami Numa gôndola Ele empurrando um carrinho Num sábado de manhã E do outro lado da gôndola Tá o Félix Rodrigues Que é o sujeito que matou Guevara Na Bolívia E aí Não E ele escreve Ele escreve Ele manda um informe pra Cuba Dizendo o seguinte Vocês devem imaginar O que passou pela minha cabeça Na hora que meus olhos Cruzaram com os olhos Desse filho da puta É puta Eu imagino Desculpem O palavrão Mas tá escrito no livro Eu não posso deixar Tem crianças aqui Sei que você ficou brava Desculpe Ela ficou Ela ficou Tá fazendo assim pra mim ali Olha É brava É brava Eu conversei aqui Com meu queridíssimo amigo Fernando Também gostei Muito obrigado Leia o livro É Quem reclamou que eu vou embora Leia o livro Os últimos soldados da Guerra Fria Fernando Muito obrigado Obrigadíssimo eu Obrigado